E aí galera, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de XCOM Enemy Within. Vamos jogar aqui e continuar de onde a gente parou. A gente vai para uma missão na França, se não me engano, exatamente, que a gente vai ganhar 4 engenheiros como recompensa. E a gente vai levar a nossa Müller, que é a alemã que tem mira de 75, e a Min, que é a... não vou arriscar dizer qual país que é esse aqui, mas ela também tem mira de 75, além dos dois, do Squad NUR e do Squad Cosmos, que já são veteranos, pelo menos de uma batalha. Então vamos iniciar a nossa missão. E começar nosso... França está enviando um pedaço urgente aos alienígenas. A atividade alienígena continua a surgir dentro de várias cidades maiores. A nossa resposta é crucial para minimizar... Ok, minimizar pânico. Simbora. Central, isso é o Big Sky. A equipe de ataque está atingindo agora. Estou sentindo para as suas ordens. Roger, Big Sky. Estou lendo 5x5. A equipe de ataque 1 tem a luz verde para o deploiamento. Beleza, vamos começar a trabalhar aqui. Vamos ver o que nos espera. Provavelmente um monte de alienígena. Vamos trazer o cara... A menina que está mais longe. Deixa eu ver se... Vamos fazer o seguinte. Vamos trazer você para cá. Você é suporte. Você é sniper. Vamos trazer você para cá. O suporte vai ficar aqui por perto mesmo. E você também... Vamos colocar você em dash lá. Certo. É, você pode aproveitar e pegar o monte. Beleza. Você pode ficar por aqui. E você pode ficar por aqui. E a gente coloca um Overwatch em todo mundo. Todo mundo que sobrou, né? E vamos terminar o... Então a gente tem uma lata de mel de cura aqui. Dentro desse primeiro pavilhão. Ótimo. Provavelmente tem 2 ou 3 aliens aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos trazer meu sniper para... Um desses dois aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos trazer primeiro você. Para assustar eles. E vamos trazer você. Então, 2 alienígenas aí dentro. Um deles escondeu mais ou menos. O outro não. Você vai runker down. E vocês dois... Duas. Vamos ver o que a gente faz com vocês. Trazer para cá. Você não consegue ver ninguém. Então bota o Overwatch. E você... Aqui é full. Não. É, ficou lá. Você consegue ver um deles. 35 de chance. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar a runker down aqui. Porque aquele alien não consegue sair. Você consegue ver. 35 de chance. Vamos deixar... Runker down também. Você vai ser a única que não vai botar em runker down. Mas... Eles não estão te vendo. Oficialmente. Então talvez não dê nenhum tiro em você. Não, minha amiga. Certo. Eles não atiraram em mim. As chances deles de acertar não eram muito boas. Eu, pelo contrário, tive uma boa chance de acertá-los. E agora eu tenho uma chance melhor ainda com aquele indivíduo que está lá. 60% de chance. Se eu conseguir pegar ele... Eu mato os dois. Então vamos tentar. 60% de chance não é algo para se desperdiçar, hein. Mas ela desperdiçou mesmo assim. Certo. Provavelmente eles estão em Overwatch. Então o que a gente vai fazer? Vai tentar... Nossa, não consegue ver ainda. Eu acho que eu vou arriscar aqui um movimento. Esse carinha aqui com certeza está em Overwatch. Uma granada eu mataria, né. Não, 3 de dano. O que a gente pode fazer aqui? Eu acho que se eu mover você para cá, aquele indivíduo não pega Overwatch. E você continua. E você pode ver esse aqui. 46% de chance. Continua errando. Certo. Eu acho que se eu mover para cá, ele tem visão, né. Vamos ver. Tentar mais uma vez no indivíduo que está... Está fazendo Mind Merge. Ok, não deu certo. Então a gente vai botar um Runker Down aqui. Não, vamos atirar. Vamos atirar. Não custa nada. Vai que você mata. Yes! Quatro críticos. A moça que matou ele é... Uma Runk. Vai daí, aliens. Certo. Então tem dois alienígenas ali. Essa menina que matou é a Miller. Ela tem... Não tinha nenhuma morte até então. Então ela tem... É, o benefício aí da... De já ter uma morte até então. Ela provavelmente vai subir de nível. Você vai... Você vai... Pouca coisa de diferença. Eu não vou conseguir explodir as três. É... Seria ideal, né. Eu não vou tentar explodir só a coisa não, porque... Não é um benefício tão grande. Enquanto isso você pode... De onde que... De onde que você vai ser de utilidade ali? Isso é suporte, né. Faz o seguinte. Vem pra cá. Joga uma Smoke Grenade aqui. Custa nada. E aí você vai atirar num deles, normal, sem... Você tá... Tá na Smoke Grenade, né. Eu tenho a leve impressão que ela não tá no efeito da Smoke Grenade. Cara, fala sério. Esse jogo às vezes é bugado. Como todo jogo, na verdade. O alien tá... Ele não tem como saber por aqui, né. Parece que ele tá longe. Vamos... Vamos te colocar aqui. Beleza. E você, a gente põe... Pra cá. Vamos jogar uma granada aqui. Vai matar um... Pelo menos um indivíduo que vai me acertar. E aí eu explodo esses dois... Explodo esses dois caminhões. E... E aí no próximo turno, esse cara aqui não vai poder... Se esconder por ali, por exemplo. É... Vamos botar em Overwatch. E esperar até o próximo turno. Eu perdi esse melde, infelizmente, mas... É mais importante sobreviver do que pegar o melde. Ele foi pra trás. Ótimo. Tá vendo? Se ele tivesse... Se ele tivesse... Se eu não tivesse jogado a granada... Ele poderia ter vindo pra cá e aí... Me atirado aqui. Só que como eu joguei a granada, agora ele tá... Agora ele não tem como, né. Porque senão ele ia explodir. Só pra... Efeitos de... Certo, vamos te trazer pra cá. Provavelmente... Você vai ter visão do alien, não? Então continue em Overwatch. Você pode vir... Pra cá. Sim. E você... Você vem pra cá e você... Overwatch. Vamos para Overwatch. Roger, eu tenho meus olhos. Onde estão esses aliens? O outro melde tá ali, hein. O ruim é que tem... Vamos fazer o seguinte. Vou dar uma ruxada aqui com você. O alien não tá por aqui, né. Ele também não tá aqui. Ele provavelmente tá bem pra cá. Bem distante mesmo. Então vamos trazer você até aqui. Na verdade eu queria te trazer até aqui, né. Então vamos. Beleza. Você pode vir pra cá. E você... Eu acho que... Ah não, você não tem o... Como é que é? Squad Sight. Vem pra cá. E você continua em Overwatch. Você poderia correr pra cá também. É uma opção, né. Mas aí provavelmente eu vou... Eu vou dar trigger no Overwatch do alien que tá pra ali em algum lugar. Você também bota Overwatch. O que foi aquele som? Alienígena se movendo. Esse foi o barulho. Mais alienígenas se movendo. Ah, é ótimo quando eles fazem isso. Não, minha amiga. Certo. Então se tem dois alienígenas, um fazendo Mind Merge no outro... Ele não tá em Overwatch. Olha que beleza. Então a gente vai vir pra cá. Atirar nele com 79% de chance e 60% de crítico. Yes. Nem precisou de crítico, tudo bem. E aqui... Tá. Minhas fontes dizem que aqui tem um alienígena. Ah, eu devia ter olhado onde o outro tava fazendo Mind Merge. Vamos ver. Aqui tem um alienígena. Talvez tenha um outro grupo deles aqui. Mas... Eu posso afirmar que tem... Tá. Não posso afirmar mais nada. Pelo menos que não tem nenhum alienígena aqui fora. Isso aí tá garantido. Quase. Vamos te trazer até aqui. Vou dar a volta com você e abrir essa porta. E você vai abrir essa porta. Enquanto que você vai... Vai ficar onde, hein? Dá uma corrida... Não, corrida não. Se você correr agora, você ativa os aliens que provavelmente estão aqui, ou sei lá. E isso não vai ser legal. Só fica aí e bota em Overwatch. Deixa eu mudar uma coisa aqui, pelo amor de Deus. Interface, Did Keyboard Binding, Estetical Shortcuts... Ahm... Isso aqui vai ser Y. Sim. E... Overwatch vai ser D. Que é o que eu tava acostumado a jogar milhões de anos atrás. Desculpa aí. Passou já o... A distração. E... Vamos... Não, você vai ter que ficar aí em Overwatch. Se eu mover você pra cá, eles podem sair por essa porta. Ai, ai, ai. Nossa. Oh, meu Deus. Tá. É... Eu não sabia que esse alien tava aqui, né? Então que bom que eu não me movi muito. Você tá sendo flanqueada por ele. Você vai... Se eu... Ficar aqui... Eu consigo te matar sem... Com 100%. Não consigo? Vamos ficar aqui. Beleza. A gente tem um turno pra pegar esse melt, que com certeza eu não vou conseguir pegar. Você pode vir... É... Pra cá? Não, na verdade. Vem pra cá e recarrega. Você, senhorita Miller. Pode correr até aqui. O outro grupo de aliens deve estar ali, né? Porque... Até agora nenhum... Nenhuma interação com eles. E eu perdi de novo os dois melt. O que é... Terrível. Corre pra cá. Beleza. Então, definitivamente, os aliens estão aqui. Eu perdi o melt. Infelizmente. Mas... Ó, tem um alien aqui, outro alien aqui. E... Será que são só esses dois? Pra onde eu quero espantar eles? Pra cá? Acho que é. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer você... Andar pra cá. Vamos fazer você... Andar pra cá. Nossa, até agora? Nada? Visualizar esses aliens? Você pode correr pra onde? Pra lugar nenhum, né? É, eu vou ter que... Vou ter que abrir com você. Muito bem. A Miller já matou um. A Maria Cosmos já matou outro. Maria, pode ficar ali mesmo, recarregando. Você vai jogar uma granada aqui. Pelo menos pra destruir a cobertura deles. Você consegue ver os dois? Consegue ver os dois. Mas você tá numa posição muito ruim. Você não consegue ver nenhum. E nem eles conseguem te ver. Então, você pode ficar de Overwatch. E você... E você... Tô preocupado com você. Porque se esse alien mover pra cá... Ou pra cá... Ele vai conseguir ter um tiro livre... É... Na sua direção. Então, você vai mover... Faz assim. Vem pra cá. Pra trás. Aí você vai tentar atirar em um deles, é claro. Porque... Por que não? Yes! Essa mulher é muito boa de mira. Tem dois kills já. Felizmente, eu perdi todo o meld que eu poderia ter pego. Mas... Mas tá tudo bem, por enquanto. Vamos tentar matar ele com você. Será que eu consigo? 55% de chance. Ou com você, né? Você também é uma boa opção. Jogar uma granada... Tem como eu... Faz assim, então. Vem pra cá. Joga a granada. Aqui. Pra destruir a cobertura dele. E... Vamos trazer você... Pra cá. E tentar matar ele com 75% de chance. Yes! Então, beleza. Dois... Dois dos meus... Das minhas... Das minhas... Das minhas soldados... Ganharam promoções. Eu espero. Sim. Assault. Be heavy. Maravilhoso. Então, essa aqui ganhou assault. Maravilhoso no futuro. Ahm... Beleza. Run and gun. Que ela conseguiu. O assalto é muito bom por causa disso. E outro heavy que a gente tem agora. Um heavy com mira de 75. E ainda pode carregar foguete. E nessa missão, ninguém morreu. Nem levou um tiro sequer. Então, agora eu posso construir meu workshop. Porque eu consegui mais engenheiros. Vamos lá pra engenharia construir... Construir plantas daqui. Daqui quatro dias eu vou poder. Beleza, Braddock. Vamos lá na barracks. Vamos dar as medalhas para os soldados. Eu tenho uma medalha de... Cinco de defesa quando em cobertura. Ou cinco de mira contra inimigos em cobertura total. Então, eu vou pegar cinco de defesa em cobertura. Porque normalmente eu vou buscar mais cobertura. E o inimigo que está em cobertura total é uma coisa meio específica demais. E vamos dar essa medalha para nosso suporte. Vamos dar para nosso suporte. O nosso heavy. Vamos dar para heavy. Khadija Amin. Oh, tem duas irmãs. Vamos falar que elas são irmãs. Tá aí uma ótima cerimônia de dar uma medalha. E a gente tem a sala da situação mundial. Então, nós devemos planejar nossos deploiamentos cuidadosamente. Claro. A gente tem um satélite na Nigéria. E está nos dando 80 dólares por mês. E a gente poderia lançar um satélite. Mas eu não tenho nenhum satélite disponível. E eu posso lançar um satélite. Porque eu tenho um espaço para satélite. Estados Unidos. América do Norte e América do Sul inteirinha. Estão com um pânico bem elevado. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa sobre isso. Eu vou também poder vender alguns corpos de sectóides. Se eu quiser, por exemplo, comprar um satélite daqui um pouco. E por enquanto, vamos esperar para o nosso gerador ficar pronto. Para a gente poder... Na verdade, o que eu quero que fique pronto não é o gerador. É essa escavação. Também vai ficar pronto no mesmo tempo do gerador. Então, não vai fazer tanta diferença assim não. Vamos lá, escanear as atividades. Ver se a gente pega o gerador. Um satélite aonde? Na Alemanha. Infelizmente, a Alemanha a gente não vai poder satisfazer seu desejo de colocar um satélite no seu belo país. Meu gerador está pronto. Provavelmente, meu... Sim. Minha escavação está pronta. Então, eu vou construir um workshop. Para a gente ganhar mais engenheiros. Para o mês que vem, a gente poder construir um outro satélite. Satellite Uplink. Talvez até esse mês, né? Se a gente ganhar um pouco mais de grana, a gente pode construir esse mês. O satélite Uplink demora... Acho que demora... Dez dias para construir. E o satélite demora... Eu tenho que olhar direitinho depois. Quanto tempo? Eu tenho um tempo difícil de olhar o que é que os aliens esperam fazer aqui. Estão estudando? Ok, Dr. O'Hallin. Por que abductar humanos, provavelmente, de random? Tem que ter um patente que ainda não temos estabelecido. Então, eu ganhei... Eu vou pegar a Weapon Fragments em três dias. Eu estou falando turnos que eu estou jogando X-Con de Mine. Oh, desculpa, Civilization. Então, eu vou pegar a Weapon Fragments em três dias. Isso vai me permitir fazer algumas... Algumas... Algumas armas melhores a laser. Acho que eu tenho que pesquisar também a arma a laser depois. Inclusive, se eu pesquisar... Depois disso, vamos ver se eu pesquiso Meld Recombination. Para a gente ganhar um pouquinho mais de Meld. E vamos ver se a gente pega o nosso segundo... Quanto que é um satélite para a gente comprar? É... 77 de grana. Se até dia 11... Dia 10, na verdade. Final do dia 10. Eu não consegui comprar... Eu não consegui uma outra missão de dinheiro. Ou uma outra missão, na verdade. Assign Research, por favor. Ah, agora eu posso fazer a Scope. Vamos pegar Experimental Warfare. Ou... Alien Materials. Vamos pegar Alien Materials. A biologia tem um número de aplicações potenciais. Tá bom, minha amiga. Eu tenho certeza que a equipe de ciência é capaz de começar. Se eu não conseguir uma missão em um dia, mais ou menos... Eu vou comprar um satélite. Agora. Para isso, a gente tem que vender alguns... Corpos de sectóides. Eu preciso de... 61 Epsom Fragments. Então, são... 12. Que é tudo que eu tenho. Tá. Engenharia, comprar itens. Vamos comprar o nosso satélite. Sem nenhum dinheiro. Então, o meu satélite vai terminar em 20 dias. Vai terminar antes do... Do relatório do conselho. Então, eu vou poder lançar um satélite até o final do mês. E isso vai me dar um pouco mais de grana para o próximo mês. Além disso... Além disso... Vamos escanear aqui. Vamos ver se é aqui que a gente consegue de missão. De abdução. Ah, UFO. Então, não é uma missão de abdução. É uma missão de UFO. Vamos ver se a gente manda os nossos caços aí para derrubar esse... Esse UFO. Tá bom. Na verdade, eu devia ter deixado a animação, né? A primeira vez que a gente vê isso. Gravando aqui. Basicamente, acho que ele tem que dar três tiros nele. E não levar tanto tiro igual a você está levando. Ótimo. Dois tiros. Central, isso é Voodoo 3-7. Nós temos um contínuo confirmado no foguio 001. Eu repito, a UFO está abaixo. Eu vou copiar, over. Solid copy, Voodoo 3-7. Boa trabalho. Central, out. Ok, pessoal. Retest recon satélite Bravo e me dá uma visão sobre essa criação. Ela está chegando agora, senhor. On screen. Magnify. Ainda em um pedaço? Commander, eu recomendo que nós façamos um time de ataque para o site crash site imediatamente. A gente tem o UFO crash site aqui. Vamos mandar o Sky Ranger. Com o melhor dos melhores. Squad Amin, Squad Muller, Squad Cosmos, Squad Nur. Todos eles com granada. Mas pelo menos a gente tem um de cada. E eu vou deixar essa missão para o próximo episódio. Esse episódio foi um pouquinho curto, mas essa missão foi tranquila. No próximo episódio a gente faz mais uma missão. A gente vê se a gente consegue pegar o que ainda tem nesse UFO aí. E a gente vai descobrir um novo tipo de alienígena lá dentro. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui é Shardik, comandante Shardik. E até a próxima. Falou!